RIDER REDEMPTION RIDER REDEMPTION 10 CORONAS RIDER REDEMPTION Vem! Vem! Hummm Ai Casa madrugada Mas como tem azul assim é porque tem O aluguel temporário Não é fixo No caso é aluguel, não é compra né Vamos dar uma olhada lá Se realmente é ou não é temporário A gente conhece o local né Porque se for temporário Vai ser tipo assim 5 dólares Né Se for uma solução mais fixa vai ser Vai ser tipo uns 100, 150 Como a gente tá com dinheiro de sobra A gente dá um 250 E é fixo Tá bom Que bom O que é o teu problema partner? Vamos lá! Eu encontrei alguns locais para restaurante e investigar o Slept Vamos ver aqui A gente vai arrecadar um monte de casas Agora compramos duas casas, provavelmente aquela terceira lá ou já é fixa Né? Vamos ver se eu consigo subir aqui em algum lugar Aqui Aí beleza, agora vamos começar aqui Prendi um burrinho Bem-vindo ao Nuevo Parísso, John De onde eu conheço você? Você é conhecido, John Você é o cara que tirou um monte de bandidos quando ele se tornou no país Você é um cara que decidiu certo e errado Entre um homem e morte Entre um homem e sua espécie E quem é você? Você sabe, eu admiro você, John Eu espero que meu garoto se torne bem como você Por seu nome, eu espero que ele não Você matou as pessoas tão facilmente Mas você respeitou as casas de casas Isso é muito curioso Eu vou deixar as autoridades adequadas Jogar minha moralidade, amigo Sim, você vai E eles podem De qualquer forma De qualquer forma Eu ouço que uma velha velha está viajando do monastério E tomando o dinheiro que ela criou para o banco Por que não você E vai lá e ver se você pode lhe dar uma mão Rádios fulla de preços Ou seja Ou Você mesmo Eu vejo você em volta, John Eu espero que você não 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 Isso não Não Mas você vai me sugerir De qualquer forma Que coisa 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 Não O que eu posso dizer é como se ele fosse um 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 que eu posso dizer é como se ele fosse E aí 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 Com a faca só que aí ele me dá aqui como se eu tivesse matado um Era doido vai achar que eu vou matar Só anda em bando Só anda em matilha os lobos Ele acha que eu vou que eu vou fazer o que eu vou matar os lobos assim do nada Tá louco O que? É...zende que é o que? Este E aí Não vai dar nada Conhecida No nokia Que Qual A Após Com Vá! Por favor, não faça isso. Eu tenho uma família. Come on, easy up now. Eu não sei, era esse mesmo que era para fazer? Bem, vamos lá. Bem, se não foi, depois a gente pega... Vamos lá falar com a irmã. Vamos lá. Há muitas pessoas sem a água. Armas para o bobo! Armas para o bobo! Oh, senhor. Poder você encontrar no seu coração para donar algum dinheiro para os pobres? Talvez, colar um pouco de luz para a vida? Bem, talvez, mas não é o Senhor a responsabilidade de olhar por sua flota, não minha? Sim, mas o Senhor te trouxe para mim, para que você pudesse me ajudar. Eles estão no fim da sua espécie, e a sua fé foi colocada. O que vai levar é um pouco de dólar para que eles começassem no caminho certo para que eles pudessem ver os que cuidam. Um pouco de dólar para completamente restaurar a fé de alguém? Eu nunca sabia que a vida era tão simples. Aqui você está, irmã. Sim. A vida é muito simples do que nós fazemos. Obrigado, senhor. E Deus te abençoe. Deus te abençoe. Não se preocupe, eu estou muito ocupada. Deus te abençoe. Por favor, pode-se ir embora? O cara queria que a gente só doasse. Bem, vamos abrir aqui o mapa aqui agora. A gente está aqui. Vamos para cá. Deixa eu ver se dá para pegar o... Até ali. Tem um espaço. Sem problemas, senhor. Qual é a sua destinação? Couto ou culo? Um descanso. Meu descanso. Você se preocupa se eu for um descanso? O que é isso? O que é isso? Eu chamei ele, ele foi direto... Caiu pra morte. Assim, do nada. The Crooked Toes. Crooked Toes. Ah tá, aqui já é meu já. Olha que legal. João Martão. Vamos ver esse aqui O Jomar são mexicano Vamos! Depois a gente vai no outro lá. Galera, se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu!